Música Retornando com Sociedade Ação desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, hoje recebendo o Emovida da cidade aqui de Novo Hamburgo, através do enfermeiro César Pribe. Antes, vamos falar da nossa Agenda Positiva. A Agenda Positiva são as atividades das entidades carentes e filantrópicas que realizam aqui toda a nossa região para ajudar o próximo. E a nossa Agenda Positiva, sempre em nome de Stop Recursos. Você sabia que 66 mil motoristas gaúchos tiveram a carteira caçada ou suspensa em 2016? Não deixe acontecer isso com você. A Stop Recursos resolve. A Avenida Feitoria, 4.201, bairro Feitoria. A Stop Recursos no telefone, 3091-7244. 3091-7294. Stop Recursos. Vale a pena você recorrer quando você é multado. Stop Recursos na Avenida Feitoria, 4.201. Agenda Positiva. Pois bem, no dia 27 de fevereiro, sábado, o Brechó do Lar São Vicente de Paula, localizado no bairro Primavera, na rua Barão de Cambai, número 200, o Brechó do Lar São Vicente de Paula, dia 27 de fevereiro, será de 9 da manhã a 1 da tarde. 9 da manhã a 1 da tarde, o Brechó do Lar São Vicente de Paula. A Ação Entre Amigos. A famosa rifa da Amucors, que é a Associação de Apoio a Portadores de Fibrose Cística do Rio Grande do Sul. R$ 10,00 a rifa. Você tem direito a concorrer ao primeiro prêmio, que é uma TV de 32 polegadas, TV de LED. O segundo prêmio é uma cafeteira. O terceiro prêmio é uma sanduicheira. Quem quiser adquirir essa rifa, para ajudar a Amucors, pode ligar para o 3035-6870. 3035-6870. Aos sábados, temos o Brechó do Centro de Valorização da Vida. Esta entidade ajuda as pessoas a não praticar o suicídio. Centro de Valorização da Vida, aqui na cidade de Novo Hamburgo. O local na Avenida Pedro Adamos Filho, 4859, Sala do Zenzinho. Bem perto, ali ao lado, o Posto Corveta. O famoso Posto Corveta. Avenida Pedro Adamos Filho, 4859, Sala do Zenzinho. Todo sábado, o Brechó de 9 a meio-dia. O Brechó do Centro de Valorização da Vida. Pois bem, continuando o nosso bate-papo com César Pribe, enfermeiro do Emovida. Onde fica o Emovida? Claro. Fica aqui em Novo Hamburgo, ali no Hospital Regina. No bairro Hamburgo Velho, acho que para quem não conhece Novo Hamburgo. O doutor Maurício Cardoso, né? O doutor Maurício Cardoso lá. Bem próximo a Fevale. Isso, exatamente. É uma instituição, então, não é que não é do Hospital Regina. Ela é privada e está situada apenas dentro do hospital. E o bom é que a pessoa pode estacionar o carro lá no hospital e não paga o estacionamento. Tem essa vantagem, né? Pelo menos. Quem tem carro... As pessoas, quando doam, dizem, mas o que a gente ganha em troca? Então, realmente... Mas espera aí, Ferreira. Você praticar o bem, doar o sangue ao próximo, não pode pensar em troca, né? A gente fala isso, né? A doação tem que ser altruísta. É. Isso em legislação consta. Mas a gente entende que, pelo menos, o estacionamento a gente consegue, para quem é doador, né? Não deixar o seu carro na rua. E também os exames. Todos aqueles exames contra HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, doença de chagas, a gente pode fornecer. Que são os exames realizados, os testes com cada doação. Outro fator que nós podemos conversar, enfermeiro, é a diferença em doação de sangue e plaqueta. A doação de sangue, no máximo, 10 minutos, né? Exatamente. Eu acho que de 7 a 8 minutos... A retirada, no caso do material. A retirada do sangue. De 400 a 490 ml. Então, desse sangue, de 400 a 490 ml, nós vamos fazer 3 hemocomponentes diferentes. Então, uma doação pode ajudar até 3 pessoas diferentes. Porque esse sangue é separado. De uma doação, nós vamos separar hemácias, que são importantes para carregar o oxigênio no nosso organismo, nos livrar das anemias. Vamos poder retirar, fazer plaquetas de 50 a 60 ml. Depois eu falo da obtenção do outro método de plaquetas, né? Mas, dessa forma, então, as plaquetas são importantes para ajudar a estancar hemorragias. Ou preveni-las. Através de um exame laboratorial, você vê que o paciente lá está com uma contagem baixa de plaquetas. Vai lá e faz plaquetas. Somente. Não precisa. Ele não está anêmico. Não precisa fazer hemácias. Faz só a plaqueta. E o plasma vem a ajudar nesse processo de coagulação. Plasma e plaquetas, o plasma ele carrega fatores de coagulação que auxiliam no processo de cicatrização. Só a plaqueta, às vezes, ela não estanca uma hemorragia, não estanca um processo ali de sangramento. Então, o plasma contém fatores de coagulação que ajudam a fazer essa barreira, a interromper o sangramento. Que é o que acontece, muitas vezes, se nós tivermos, nós cortarmos... Fazendo a barba, tu se corta. Daí fica sangrando, sangrando, sangrando. Então, por que parou de sangrar? Porque as plaquetas e os fatores de coagulação que estão no plasma atuaram ali e fizeram esse processo de tampão. E detalhe, quem tem diabetes, tem dificuldade no caso desse sangramento estancar, né? É, o diabético talvez ele possa ter também uma contagem menor de plaquetas, deficiência nos fatores de coagulação, e aí por isso pode haver esse processo de demora. E falamos tanto em plaqueta. Plaqueta é muito importante também, doar plaqueta é uma doação que demora um pouco mais, né? Então, quem mais necessita de plaquetas são os pacientes com leucemias. Cada vez mais também... Linfoma também, né? Linfomas, aham. Cada vez mais esses pacientes estão surgindo, a gente não sabe o porquê exatamente, aí teria que ver, mas talvez a alimentação, o meio onde a gente vive, expostos à radiação, agrotóxicos na comida, agrotóxicos, e tudo isso vai tendo, vai trazendo malefícios para as pessoas que às vezes surgem na forma de leucemias, linfonas. Bom, esses pacientes, eles acabam necessitando de quimioterapia para tratamento, e por consequência, vão precisar mais de plaquetas. E como eles usam uma grande quantidade de plaquetas no seu tratamento, é importante que nós usássemos plaqueta de uma única pessoa, certo? E para fazer plaqueta de uma única pessoa, então seria por uma máquina, extrair por uma máquina que é a plaqueta de aférise. Você já doou, já sabe também como é que é o processo. Eu sou doador, contínuo. Ainda bem que eu tenho essa consciência. Então, ali nós conseguimos captar mais ou menos 250 ml, e mais concentrado do que do outro método, que é uma doação de sangue normal, ali 450 ml, conseguimos tirar só 50 ml de plaquetas. Então, a doação de plaqueta por aférise se torna muito importante para esses pacientes, com leucemias, linfomas, etc. E é uma máquina que extrai o sangue do teu corpo, devolve, retira as plaquetas e devolve o, vamos dizer assim, o resto dos componentes do teu sangue, né? É uma agulha, é um equipamento estéreo que é colocado dentro da máquina. Você fica deitado numa poltrona confortável. Na extremidade desse equipamento, vamos dizer, chamar de caninho ali, tem uma agulha, essa agulha vai no braço, e então a máquina começa a girar a centrífuga e ir extraindo o sangue. Vai extrair, obviamente, somente 450 ml de sangue, e desses 450 ml, ela já vai processar, já vai fazer a separação na centrífuga, conseguindo separar o sangue, porque os hemocomponentes têm pesos diferentes, por isso se consegue fazer essa separação. Então a plaqueta é uma camada intermediária entre o plasma e a hemácia, a plaqueta fica no meio. Os sensores, aí a engenharia explica, criaram essa máquina, para os sensores identificarem quando a plaqueta está saindo. Então a plaqueta é captada por uma bolsa, digamos de 450 ml, vai sair ali inicialmente 30 ml de plaquetas. Os outros 420 ml retornam para a pessoa. Isso se chama de ciclo de extração e retorno. Mais ou menos 6 a 7 ciclos iguais a esses, nós vamos conseguir então os 250 ml de plaquetas. E essa plaqueta, ela ajuda em muito salvar vidas, né? Muito, muito mesmo. Para esses casos, principalmente que eu te tinha comentado, né? De leucemias e... Nós temos hoje, ontem nós tivemos 4 doadores de plaquetas, em média aí cadastrados 60 pessoas que fazem essas doações. Quantos minutos demora uma doação de plaqueta? Ela demora mais, né? Demora em torno de 1 hora. Então, a doação de sangue normal, uns 10 minutos, mais ou menos, a retirada, a extração, e a plaqueta em torno de 1 hora que se retira a plaqueta da pessoa. Legalmente, você que pode doar sangue, você pode ganhar um documento do Emovida e ter a faculdade, no caso, um trabalho, né? Sim, a legislação atual permite que você te ausente um dia. A ausência. Então, muitas pessoas reclamam isso e, infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque é uma lei trabalhista, né? As pessoas relatam, poxa, mas eu vim aqui fazer o bem e chego lá no meu trabalho, meu trabalho, meu dia vai ser perdido. Na verdade, vai ser uma falta justificada. Agora, um dia, sim, a lei permite. Um dia por ano, a lei permite. Mas tem aos sábados também, né? Fale para os nossos ouvintes, nosso telespectador, no caso, e aos ouvintes também. É os dias de atendimento do Emovida e aos sábados também, né? Então, de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até o meio-dia, para uma hora, retornamos às treze até as dezesseis. Segunda a sexta, de sete e meia da manhã, ao meio-dia, ao intervalo do almoço, volta a uma... Às dezesseis, isso, às dezesseis. Às seis horas da tarde. Às dezesseis, às quatro horas da tarde. Às quatro horas da tarde. Evidentemente que chegando até às dezesseis horas, nós vamos concluir o atendimento dessa pessoa próximo às cinco da tarde, assim, quatro e meia. Então, a gente segue, não se fecham as portas às dezesseis. Mas deve chegar, pelo menos, até às dezesseis. E aí, sendo um período de trabalho, nós temos, então, o sábado da manhã, no primeiro sábado de cada mês, também, atender os doadores nesse horário. Ou então, você pode reservar a tua agenda, o telespectador, primeiro sábado do mês, anotar lá, doação de sangue no Emovida. Que horário que é o sábado? Das oito até as onze horas, nós distribuímos quarenta senhas, às vezes mais. E, bom, quem estiver ouvindo, já passou por situações, assim, que no sábado, às vezes, terem muitas pessoas. Tomara que tenha muitas pessoas, tomara. E aí, às vezes, já tivemos situações de virem muito, muito, assim, que não conseguimos atender a todos. Por isso que nós colocamos essas senhas. E pedimos que as pessoas não fiquem chateadas, porque a gente fica feliz que venham tantos, mas, às vezes, nós não conseguimos atender tantos, assim, o espaço não permite. Mas criamos, então, mais uma outra alternativa, que são grupos fechados. Ou seja, você fecha um grupo de quarenta pessoas e nos liga, e nós podemos marcar, não para o primeiro sábado, mas para o terceiro sábado, para o quarto sábado do mês, mas aí para atender grupos fechados. Associação de moradores, entidades carentes, filantrópicas, você pode reunir pessoas que fazem o bem já a outras pessoas e ir ao Emovida do Arsang, em grupos. Claro, tem que se agendar antes. Qual o telefone da Emovida mesmo? É, 3581-5241. 3581-5241. 3581-5241. Isso mesmo. Enfermeiro do Emovida, César Pribe, muito obrigado por estar aqui no Sociedade de Ação de hoje. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade novamente e tenho que agradecer, em nome do Emovida, pelas pessoas que foram já doar. São muitas, são inúmeras. São basicamente 700 pessoas que vão ao mês doar sangue. Nós temos mais uma... A nossa demanda é mais ou menos próxima. Realmente, mais ou menos 700 bolsas de sangue que também saem por mês. É muita bolsa de sangue. Estamos, assim, digamos que no limite. Empatando. Empatando. Nesse momento, precisamos bastante do fator O negativo. O negativo. Neste momento, assim, que hoje, dia 19, posso dizer isso. Há 20 dias atrás, precisávamos do O positivo. E assim estamos indo. Então, estamos fazendo contato até com pessoas com o fator O negativo, que neste momento, neste momento, é o que mais é necessário. Você que tem sangue O negativo, ligue para 3581-5241. 3581-5241. Vale a pena agendar o horário e ir ao Emovida. Obrigado, enfermeiro. Obrigado. Obrigado a todos. Nosso programa, sempre em nome dos nossos parceiros culturais, Estrebo Acessoria e Direito Imobiliário, especialista em questões imobiliárias e tributárias, ações civis e família. Estrebo Acessoria, na rua 24 de maio, 545, bairro Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Telefone de contato, 3273-8880. 3273-8880. E também, Chico Ferraz Automóveis, automóveis e consórcios. Novo endereço, Avenida Pedro Adams Filho, 3921, Avenida Pedro Adams Filho, 3921, bairro Pátria Nova, bem esquina ali com a rua Osvaldo Aranha. Telefone de contato, 3065-1107. 3065-1107. Chico Ferraz também no site. Chicoferraz.com.br. Voltamos na próxima segunda-feira ao vivo, 11h30 da manhã. Continue com a nossa programação. Venha em um momento ginástica e logo após, o Jornal do Meu Dia. Um beijo no seu coração. Pratique o bem, sempre doando sangue. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho